Música Ora viva, ora viva, concha mais, é semana ali que é o 5 para vencer, votado para bola de que é o outro lado. Proposta número 1, benço, saudade. Música Proposta número 2, do Pniga, espera aquele momento. Música Proposta número 3, Big Z Patronato e Tony Fica, Rainha Bussavana. Música Proposta número 4, Maica Monteiro junto com os espanholos e filhos de Coderidona. Embarca cedo. Música E proposta número 5, Timas. Bota cedo de mel. Música Pois é pessoal, como eu soube, como dissembe, da Flow, bate a pesquisa lá para o programa Eco Musicals. Quem é inscrito desde já, pesquisa, inscreve e logo a hora que eu vou entrar, botar-te escrito lá de riba, início, segundo botar-te vídeo, terceiro botar-te playlist e quarto botar-te comunidade. E lá de dentro está, então, que é cinco vídeos em votação, tudo está com vinte porcentagem, cada um para completar-te sempre, exatamente, ok? Capite? Então, a hora que eu vou entrar, o artista que eu vou entrar em votação, você vai botar-te um clique em cima dela, automaticamente entra vira azul, já o porcentagem te mata muda, ela já está votando, só que ela é e pronto, ok? Vai votar! Vem, 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 vem.